Está provado que a obesidade, além de determinados limites, representa um risco de vida para o indivíduo. Para a redução do peso, os médicos recomendam dieta, exercício e hábitos saudáveis e, quando necessário, medicamentos mais específicos. Mas quando o tratamento clínico não é eficaz, a medicina recomenda como alternativas algumas cirurgias, como a de redução do tamanho do estômago. Esse é o nosso tema do Cidadania de hoje. O nosso convidado é o Dr. Luiz Fernando Córdoba, presidente da secção Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Falei certo, né, doutor? Certíssimo. Então, doutor, essa cirurgia, em que pese ela ser bastante divulgada hoje em dia, ela surgiu na década de 50. Você poderia contar um pouco do histórico? Perfeito, Paulo. Esse tipo de cirurgia começou no final da década de 50 nos Estados Unidos, baseado nas observações de que as cirurgias que diminuíam o estômago, seja para tratamento de úlceras, cânceres, geravam alguma perda de peso. E como naquela época já se relacionava obesidade com mais infarto, mais derrame, mais diabetes, se pensou, vamos tentar fazer cirurgias parecidas com essas para tratar a obesidade. E assim começou. Bom, a gente tem algumas estatísticas aqui, gostaria de comentar com o senhor. E só no Distrito Federal, Brasília e em torno, haveria hoje 89 mil pessoas classificadas como elegíveis para a cirurgia bariátrica. O que é essa cirurgia final? Assim, o critério de indicação de cirurgia bariátrica, ele não é vale quanto pesa. Não é quanto mais obesa a pessoa, mais critério ela possa ter. O critério é muito baseado na presença de doenças. Então, pessoas que tenham, porventura, diabetes, pressão alta, colesterol alto, problemas articulares, epeneia do sono ou outras doenças vasculares, elas podem ter uma indicação mais precoce. Então, essa noção a população em geral não tem. Ou seja, não é tanto assim ligada ao excesso de peso, né? Perfeito. Então, normalmente a população pensa, cirurgia bariátrica é para pessoas muito grandes, muito obesas. E isso não é fato, né? Pessoas muito obesas têm a indicação? Sim. Porém, pessoas que às vezes a gente não julga tão obesas, às vezes têm prioridade, pelo fato de já apresentarem complicações, doenças associadas. Isso seria, poderia ser classificado, ou poderiam essas pessoas classificadas como portadores de obesidade mórbida? É, o critério obesidade mórbida, ele é baseado em peso e altura. Então, a gente faz um cálculo matemático, pegamos o peso, dividimos pela altura ao quadrado. Se esse valor estiver superior a 40, isso é obesidade mórbida. Entre 35 e 40 é chamado obesidade moderada ou grau 2. E esse grupo de pacientes com obesidade moderada tem, às vezes, muito mais prioridade do que essas pessoas com obesidade mórbida, pelo fato de já apresentarem doenças. Dentre as doenças mais frequentes, pressão alta, diabetes, colesterol, ronco, apneia do sono, varizes, má circulação, história de tromboses ou infartos prévios. A outras doenças relacionadas, câncer, existem 13 tipos de cânceres que são comprovadamente mais frequentes nos obesos. Asma, enxaqueca, doenças inflamatórias, infertilidade na mulher, impotência no homem, depressão. Então, existe uma série de doenças listadas pelo Conselho Federal de Medicina que, associadas à obesidade moderada, geram também indicação cirúrgica. Aqui se pode atribuir o aumento do percentual de pessoas obesas no mundo inteiro e na sociedade brasileira. Perfeito. Então, obesidade hoje, primeiro, é uma doença epidêmica, é considerada a maior epidemia do planeta, de origem não infecciosa. Segundo o próprio Ministério da Saúde, é uma doença já considerada não curável e considerada cardiovascular. Quais as causas? Multifatorial. É uma doença, sem dúvida, da vida moderna, Paulo. Porque hoje, se a gente for observar o padrão alimentar da população, mudou, né? O brasileiro hoje não é mais comedor de arroz e feijão. O brasileiro come muito mais enroladinho, pão de queijo, sanduíche, biscoito, ninho, do que propriamente comida. Então, sem dúvida que a vida moderna contribui para isso, nosso excesso de trabalho, pouco tempo para exercício e uma genética, sem dúvida, favorável que vem dos nossos familiares. Bom, nós preparamos algumas artes aqui com números. Perfeito. Porque quando você fala em números, é melhor que a gente os veja, né? Senão, fica uma coisa abstrata. Bom, em seis anos, houve um aumento, um avanço da obesidade de cerca de 27%. Na população brasileira, 18,9% são considerados obesos e 54% acima do peso ideal. Dentre esses, o que é assustador, 60% entre os jovens. Perfeito. Isso, só com termos de quem, por obesidade ou não, adquire o diabetes, representa 500 milhões de reais nos gastos do SUS. Eu queria que o senhor comentasse esses dados aqui. Tudo bem. Então, grosseiramente assim, década de 60 no Brasil, 3% da população era obesa. Década de 80, 10%, terminamos 2017, beirando os 20% da população. Primeiro comentário sobre isso. O comentário que a gente escuta com frequência, o paciente e a pessoa obesa escutam com frequência, é só não emagrece quem não quer. É só ter força de vontade. Isso, infelizmente, não é um fato. Se isso, se assim o fosse, a nossa curva estaria decaindo. Eu queria que isso avançasse um pouquinho mais nesse comentário. Porque mesmo quem tem força de vontade e que vai, deixa, sai daquele, do estado, assim, de sedentarismo e procura fazer exercício, tanta gente indo para a academia, caminhando nas ruas. Pois é. Então, isso quer dizer o que? Que, infelizmente, não se inventou a pílula mágica, Paulo. Por mais que as pessoas façam dietas, exercícios e tenham acesso a um tratamento médico, o índice de recidiva de retorno da obesidade é muito grande e a curva continua ascendente. Então, é uma inverdade se dizer que só não emagrece quem não quer. Se assim o fosse, com certeza a curva estaria diminuindo e a curva se tornou epidêmica. Ou seja, a despeito de todo e qualquer tratamento de excelência que a gente possa pensar para tratamento da obesidade, a curva continua crescendo. Não só a obesidade aumenta, como o diabetes aumenta. Associado à obesidade, quando nós médicos pensamos em obesidade, o que nós pensamos é pressão alta, diabetes, colesterol, tromboses, embolias, infartos, derrames, problemas articulares, circulatórios. Então, o obeso morre mais cedo, o obeso tem mais doença cardiovascular. Se não fosse assim, a gente não ia ter essa preocupação em tratar a obesidade. A gente ia falar para a pessoa assim, a sua genética é essa, o seu hábito de vida é esse, vá ser feliz. Agora, o médico, ele até por uma questão de compromisso ético e uma questão de uma sequência diagnóstica e terapêutica natural, ele realmente tem que observar as primeiras condições de um tratamento clínico. Sempre. Então, eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto. Perfeito. Esse comentário que nós fizemos foi relacionado a pacientes com obesidade moderada para cima, que já apresentam doenças. Pacientes são elegíveis para cirurgia. Quem tem obesidade considerada grau 1 ou sobrepeso, que é quase 60% da população, são pacientes destinados a tratamento clínico. Em princípio. Em princípio. E o tratamento clínico deve envolver sempre uma equipe multiprofissional. Ou seja, não é simplesmente vou tomar remédio. Eu preciso ter avaliação de um médico especialista em obesidade, sem dúvida. Mas tem que ter o papel do educador físico, o papel do nutricionista, o papel do psicoterapeuta, porque nossas compulsões, ansiedade, sedentarismo, hábitos de vida fazem parte desse processo. Até para que fique bem claro que ninguém está oferecendo uma cirurgia bariátrica e metabólica como uma panaceia. Exatamente. Porque tem alguns casos que a gente escuta, as pessoas estão no limite. Estão no limite ali de ser admitido pelo peso, nesse critério, para uma cirurgia bariátrica. Então a pessoa fica tentada, ah, eu quero engordar mais 4 ou 5 quilos, porque aí eu vou ser admitido. Esse tipo de paciente não é aconselhável, esse tipo de procedimento, nem da parte do paciente, muito menos do médico. É, o que a gente valoriza, na verdade, não é simplesmente peso, mas muito prioritariamente o número de doenças que a pessoa tem. Quando a gente calcula esse índice de massa corporal, peso sobre altura, isso não obrigatoriamente reflete a quantidade de gordura e a quantidade de doenças que a pessoa tem. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa muito musculosa, ela vai ter um índice de massa corporal alto. Isso quer dizer obesidade? Não. Ela tem mais músculo do que gordura. Ela tem a própria constituição. Exato. Então a gente tem que observar, e o que acontece, às vezes é interessante, as pessoas falam assim, não, aquela pessoa não é obesa, ele tem pernas finas, braços finos, é só aquela barriga grande. Essa é a obesidade que para nós, às vezes, é mais grave. É porque a gordura abdominal. A gordura abdominal tem mais relação com o infarto, com o derramo, com a trombose embolia. E o índice de massa corporal dessa pessoa não é tão alto assim. Então isso é muito mais relevante. O tipo de obesidade, a concentração de gordura corporal e o número de doenças que a pessoa tenha. Muito mais do que simplesmente o peso isoladamente. Dr. Luiz Fernando, nós temos um segundo quadro aqui, que trata, que demonstra o número de, o crescimento numérico das cirurgias bariátricas ao longo de seis anos. Teria aumentado 46,7% desde 2012, considerando em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, os seis anos. O que a gente pode ver nesse quadro aqui? Eu queria que você comentasse por que temos esse número aí, se isso foi bom, de que é indicativo. Inicialmente a gente tem uma impressão que, opa, está melhorando, mais pessoas estão tendo acesso. Mas quando a gente vai ver os números em detalhe, o quanto cresceu, quantas pessoas precisam ser operadas, a gente vê que esse número é muito pequeno, esse crescimento é muito pequeno. Existe uma demanda reprimida muito grande. Então se a gente for pensar a nível Brasil, nós temos quase 5 milhões de pessoas elegíveis à cirurgia. E nós estamos operando 100, 105 mil por ano. Então esse é um número muito pequeno. Então a visão mais realística disso é que, infelizmente, poucas pessoas têm acesso. Pelo SUS cresceu o número, sem dúvida, mas as filas ainda são muito grandes. As pessoas esperam alguns anos para conseguir operar. Existe uma fila específica para candidatos à cirurgia bariátrica, como não existe para os transplantes de coração, de fígado? Existe. Cadastro único ou não? Não, infelizmente não é um cadastro único. Isso é regionalizado. Cada instituição tem a sua fila e nem sempre o paciente que tenha mais doença tem prioridade. Às vezes o paciente que entrou primeiro na fila acaba sendo operado antes. Qual o protocolo do SUS para que um cirurgião determine a cirurgia bariátrica? Em geral, o paciente que procura o serviço público, ele precisa primeiro ter a indicação da cirurgia feita pelo clínico endocrinologista. Então ele tem que procurar a atenção básica de saúde, geralmente o posto de saúde, conseguir ser avaliado pelo endocrinologista, que vai preencher um formulário confirmando que a pessoa tenha critérios de cirurgia, para na sequência essa pessoa chegar no serviço especializado de cirurgia bariátrica. Ou seja, muito provavelmente esse paciente deve ter passado por alguma tentativa de diagnóstico das patologias concorrentes para o problema, ou então deve ter tentado um emagrecimento pela via clínica. Exato. O critério, ele fala o seguinte, indicação para a cirurgia é ter obesidade moderada associada a doenças ou obesidade mórbida. Isso é um cálculo matemático. Ter um histórico de 5 anos de obesidade e 2 anos de tratamentos clínicos comprovadamente sem sucesso. Ineficazes. Então por isso que, isso é importante se dizer, que pessoas que estão querendo engordar para chegar num número matemático para ter indicação, isso não pode acontecer, isso é criminoso. Até porque ela tem que ter esse crivo do clínico endocrinologista para confirmar a intratabilidade. Fiz tratamento, infelizmente não tive cura ou teve recidiva da obesidade, já apresento complicações da obesidade, então agora tem indicação. Nós temos ainda um terceiro quadro aqui, que é sobre a população elegível. Aí a gente leva um susto. Nós temos aqui quase 5 milhões de brasileiros com indicação para cirurgia e estamos operando aqui 105 mil no 2017, no ano passado. Exato. Está um intervalo muito grande entre aquilo que precisa ser feito e o que está sendo feito. E aqui temos, o que o senhor explicasse, que o diabetes tipo 2, é aquele que em geral é de adulto, né? Exato. Não é adulto. Exato. O diabetes tipo 2 é uma situação onde o organismo da pessoa produz insulina, diferente do tipo 1, que o organismo não produz insulina. Mas é insulina mais eficaz, né? Exato. Porém, o corpo não reconhece a ação dessa insulina, né? O corpo não consegue fazer a insulina agir e conseguir, a célula não consegue comer a glicose. Existe uma relação muito grande do aumento de gordura corporal com o surgimento do diabetes. Hoje o diabetes é a doença, é a menina dos olhos do cirurgião bariátrico metabólico. E pela última normatização do Conselho Federal da Medicina, basta que a pessoa tenha índice de massa corporal de 30, que é a obesidade inicial. De novo aquele comentário, né? A dizer, ah não, você não é tão obeso assim para fazer uma cirurgia dessa. Mas se o paciente for diabético e tiver um histórico de 2 anos de diabetes sem o devido controle, e tiver um índice de massa corporal acima de 30, ele pode ser candidato à cirurgia. No sistema de saúde privado, quem tem um plano de saúde, enfrenta dificuldades para conseguir autorização para essa cirurgia? Quais são os passos? Desde que o paciente tenha devidamente comprovado a cronicidade da obesidade, essa tentativa de tratamentos clínicos sem sucesso comprovada pelo endocrinologista? Em geral, não. Ele consegue ter toda a cobertura de todos os operadores de saúde, a não ser que tenha algum problema comercial ou carências do plano de saúde. Bom, a sedução por uma performance visual, pela aparência, hoje é quase uma obsessão, sobretudo para as mulheres, mas muitos homens também. Então, a gente tem assistido a algumas práticas até criminosas de pessoas que se intitulam da área de saúde, outros que se intitulam médicos que não são e outros médicos que não são qualificados. Para que o cirurgião esteja habilitado a fazer uma cirurgia bariátrica, qual a qualificação que ele tem que ter, a capacitação, e como esses dados podem ser verificados pelo paciente, pelo candidato à cirurgia? Perfeito. Até há alguns anos, bastava que o médico fosse cirurgião geral ou cirurgião da pré-digestiva e se julgasse habilitado para fazer uma cirurgia dessa. Hoje em dia, a cirurgia bariátrica virou uma área de atuação, como se fosse uma especialidade. Ou uma subespecialidade. Uma subespecialidade. E já existe uma titulação conferida pela Associação Médica Brasileira, em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Então, o médico tem essa certificação, ou pode ter. Segundo, a sociedade médica que regulamenta a nossa atuação é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Facilmente acessável hoje por qualquer pessoa na internet. Isso vale para todas as especialidades. Então, se a gente jogar lá, Sociedade de Cirurgia Bariátrica, você vai conseguir acessar o site, buscar aonde operar, aonde achar um médico. Então, tem um mapa do Brasil, você vai clicar no seu estado e vai dar a relação de todos os médicos que são credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a minha sugestão seria essa. Acesse o site da sociedade e procure um profissional que esteja lá relacionado. Bom, nós estamos aqui numa das duas casas que fazem as leis do país. Especificamente no que diz respeito à legislação, que determina todo o procedimento, protocolo médico, sistema único de saúde. O senhor apontaria alguma necessidade de modificação nas leis do país, nos protocolos, na regulamentação? Bom, eu penso que hoje o paciente teria que ter um acesso mais precoce. A maioria dos pacientes que nos procuram, que chegam até nós, eles já deveriam ter sido operados muito tempo antes, porque já apresentavam a doença. Então, talvez campanhas de esclarecimento sejam importantes, porque nem sempre a pessoa se identifica enquanto elegível para uma cirurgia ou se identifica como doente. As pessoas, de novo, pensam sempre de uma maneira preconceituosa. Aquele padrão bebê Johnson da década de 50, 60. Exato, perfeito. Aquela criança, aquele bebezinho, tem que ser rechonchudo, gordinho. A gente nasce e é criado nessa cultura de alimento, é um carinho. Acho que agora não mais, hein? O bebê Johnson ainda acontece. Você veja, a gente comentou, no Brasil, 20% da população, em torno de 20% tem obesidade. Se a gente for estudar só as crianças, dá quase 30%. Uma em cada três crianças é obeso. Então, é grave isso ainda. Então, a gente vem de uma cultura onde a obesidade, ela não é encarada como uma doença. Ela é encarada como um bebê Johnson. Fica mais bonitinho, mais cheinho. E com o crescimento, com a chegada da vida adulta, as pessoas acham que a obesidade é um problema estético facilmente tratável. Que só não emagrece quem não quer isso, é uma mentira. E com o passar do tempo, começam a vir as complicações. Uma coisa que nos angustia muito hoje é ver pessoas jovens infartadas. A gente entra em UTI e vê pessoas de 30, 30 e poucos anos infartadas, geralmente obesas. E essas pessoas falam assim, doutor, como que eu fui infartar? Eu sou um gordinho saudável. Como eu fui infartar? Eu não tenho nada. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho diabetes. Eu não tenho colesterol. Como que eu fui infartar? Porque geralmente essa pessoa é obesa, é gordinha desde a infância, chegou aos 30 já com as suas artérias entupidas e acabou tendo um infarto. Então, o que a gente precisa alertar, talvez, a população, é que a obesidade definitivamente não é uma questão estética. É uma doença cardiovascular que entope nossas artérias e vai gerar doenças ou complicações ainda em idade precoce. Então, penso eu que campanhas de orientação e educação para mostrar que obesidade não é um problema estético e não é simplesmente dor nas pernas, é muito importante. Casos de pacientes que mesmo operando, depois de algum tempo eles perdem peso, perdem significativamente bastante peso, mas depois voltam a engordar. Como você explica isso? Então, assim, quando o paciente chega até nós, a gente explica que o mais importante é ele assumir um compromisso de seguimento, continuidade, acompanhamento. A base de uma cirurgia é entender, preciso fazer exames, preciso tomar suplementos, preciso readquirir um equilíbrio corporal. Por quê? Quando a gente perde muito peso, a gente não está perdendo exclusivamente gordura. A gente perde também muita massa magra. Isso gera um desequilíbrio no nosso corpo. As pessoas reclamam que começam a ter dor nas costas, dor nas pernas, começam a ter fraqueza, perdem sua resistência. Às vezes o ferro baixa, a proteína baixa, o complexo B baixa, porque a pessoa não consegue segurar essa reserva. Então, o paciente é orientado. Cirurgia barata não deixa ninguém forte, ninguém vigoroso, deixa as pessoas murchas e desmilinguidas. E o paciente que segue nossas orientações, ele desde o início está preocupado em tomar seus suplementos, fazer sua atividade física, recuperar seu equilíbrio corporal. Se tornar comedor de comida, comer a cada três horas. No primeiro ano, retornar a cada três meses para a gente verificar a devida suplementação, exercício e exames. E depois de um ano, a cada seis meses. Tem que ser vigilante, né? Exato. Então, nós temos vários problemas relacionados. Nós temos problemas familiares, a gente tem estresse, ansiedade. Tudo isso pode repercutir na nossa ansiedade, na nossa compulsão alimentar. Então, acompanhar o paciente a longo prazo é muito importante. É um problema psicológico também, envolve isso. Porque as pessoas são acostumadas com aquela imagem e depois tem que se readaptar também. Exato. É conhecer-se no seu novo corpo. E o nosso organismo só vai começar a entender que realmente é magro depois de alguns dois, três anos. Antes disso, o corpo sempre está buscando meios de recuperar gordura. O nosso corpo... É a tal da memória celular, existe isso? Exato, lógico que existe. O nosso corpo foi geneticamente programado para acumular gordura. Quem acumula gordura consegue resistir a alguma intempéria, alguma guerra, alguma necessidade de privação. Então, o corpo quer juntar gordura. Quando o teu corpo começa a perder gordura, ele entende assim, opa, alguma coisa errada está acontecendo, eu vou começar a aumentar os hormônios de contrarregulação para aumentar o apetite e recuperar gordura. Já o paciente que toma um suplemento e recupera a massa muscular, ele não tem isso. Por isso, a necessidade de acompanhamento. Então, que conselho podemos dar para a população em geral? Que cirurgia bariátrica, primeiro, tem critérios formais e absolutos de indicação, ou precisa ou não precisa. Segundo, não é vale quanto pesa. Pessoas, às vezes, menos obesas ou que não são vistas como obesas podem ter prioridade na indicação, pelo fato de apresentarem doenças. E que, quando vão operar, procurem uma equipe credenciada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e entendam que acompanhamento, seguimento com o seu cirurgião, sua psicóloga, sua nutricionista ou seu nutricionista é fundamental a longo prazo. E sobre a alimentação, é sempre bom dar um toque nisso aí. É não voltar a comer o arroz e feijão? É, isso eu acho que é uma coisa muito importante. A base da nossa reeducação é essa. Vamos comer comida, não vamos trocar a comida pelo lanche. Toda e qualquer refeição, vamos priorizar, iniciar pela proteína, segundo pela nossa fibra, salada e, por último, um carboidrato. O brasileiro tem, às vezes, o costume de misturar carboidratos, né? E movimentar o corpo, né? Isso, arroz, fritas e farofa. A gente começa a comer um carboidrato, começa a comer mais proteína, começa a tomar suplemento nos intervalos. E precisamos recuperar um equilíbrio corporal. Eu preciso ter massa muscular para manter um metabolismo adequado, para manter uma circulação boa. Então, nós precisamos de, no mínimo, 4 horas de atividade física semanal. Dr. Luiz Fernando Córdoba, presidente da secção do Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter toda a sua entrevista aqui. Muito obrigado. Para rever ou baixar uma cópia deste ou de qualquer programa, acesse senado.leg.br barra tv ou o canal da TV Senado no YouTube, tvsenado barra youtube.com. Mande suas críticas e sugestões pelo telefone do Alô Senado, é de graça, 0800-612211. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania. Música Música Legenda Adriana Zanotto